E agora eu recebo a maravilhosa minha amiga, ela que é jornalista, apresentadora, esposa do Edson, da dupla Edson e Hudson e mãe da Belinha, gente. Deia Cipri no Temperando Papo. Seja bem-vinda, meu amor. Agora a gente tem que cumprimentar assim, né? Tudo bem? Garra no camarim aqui assim, né amiga? Na verdade, essa gente, ou época difícil, né? Desafiadora, né? É, bem complicado. Preocupante pra todo mundo, mas... A gente que gosta de tá abraçando, de tá curtindo. De pessoas. De pessoas, aquele calor humano. Não podemos, mas é só um período e por uma boa causa. Uhum, e muita fé nessa vacina aí, né amiga? Eu morrendo de saudade de você, não posso te agarrar. Ai, quanto tempo, né? Não vai dar certo. Senta aqui, amiga. Aqui, vou sentar aqui. Da última vez que a gente se viu, foi na live, né? Que teve aqui. Inclusive, queria até lembrar que eu vim chegando aqui, foi enchendo meu coração de alegria, né? Porque eu tive aqui pela primeira vez na live do Edson e Hudson. Foi uma das primeiras lives que eles fizeram, então assim, super marcou, né? Ah, fato. Foi uma época que marcou demais pra nós. Faz pouco tempo, mas já parece que, né? Faz muito... É verdade, né? Parece que foi bem mais tempo, né? Mas foi bem no comecinho da pandemia, né? Foi bem no começo da pandemia, então assim, aquele momento bem difícil, complicado. A gente sem saber o que ia acontecer. Até agora a gente tá meio sem saber, né? O que vai acontecer. E o mais legal é que foi um super mega evento que conseguiu fazer aqui na TV 8, né? Nossa, foi lindo, gente. Foi incrível. Bom, essa TV é incrível, né? Parabéns pra todo mundo da casa. Parabéns pra você, amiga. Que eu tô morrendo de saudade. Tô aqui pra curtir com você aí o seu programa. Já fizemos, né? O Temperando Papo em outras oportunidades. A gente já fez até o Inspiração Fit, lembra? Sim, eu fui jurada, amor. Amor, maravilhosa. Eu vi, até não vi a hora de chegar pra comer tudo. A Dona Marinense tá aqui, amiga, hoje. É, eu vi, ela toda linda. Daqui a pouco você come o escondidinho dela. Ai, vou experimentar. Delícia. Gente, a Deia Cipri é uma pessoa incrível, maravilhosa e mega empresária, além de tudo. Eu tô aqui, antes da gente começar o nosso quadro, o que você prefere com Deia Cipri. Por quê? Porque a gente vai mostrar esses calçados luxo dela. Maravilhoso. Você que escolheu cada um deles, amiga? Nossa, Ari, olha. Me conta. Eu tenho que fazer uma introdução antes, pras pessoas entenderem o que é sapato na vida da Deia. Bora, vai lá, conta pra gente. Eu sou considerada centopeia da família. Então, assim, sempre fui muito ligada a sapatos. Não sei porquê, mas é uma coisa que tem no meu coração. Na verdade, eu gostei da minha avó. É? Você acredita que a minha avó... Você prefere sapato ou roupa? Não, sapato. Eu acho que eu saio nua, Brasil, mas com sapato, com salto no pé. De preferência, Deia Cipri e Chus, né? De preferência, salto alto também. Olha aqui o tamanho do salto. É a primeira vez, Deia, que eu te vi de rasteirinha hoje. Pois é, amiga. Que você veio, né? No dia a dia. Mas você sabe que no meu dia a dia eu uso, porque é super confortável. É gostoso, né? E outra coisa, olha só, posso mostrar? Pode, Deia. Olha só, super estilosa, tá vendo? Uma rasteirinha linda. Só que você tá no pé, você tá super bem. A gente se sente bem, né? É, se sente bem, tá confortável pro dia a dia, ainda mais se fica de calor, né? Sim, voltamos. Vale super a pena. Deia, de todos esses, assim, qual que você não ficaria sem, de jeito nenhum? Nossa, que difícil. Por que fazer essa pergunta pra mim, que amo sapato? É, não, é difícil pra mim. Eu acho que todos, porque assim, eu gosto de saltão. Olha isso aqui, amiga. Não dói o pé, né? Não dói o pé, porque ele é super seguro na frente. Esse daqui é mesmo, por exemplo, pra um evento, que agora não temos, mas vamos voltar. Isso aqui é pra um dia a dia maravilhoso. Esses também, olha, Ana Bela, que coisa mais linda. Olha que lindo. São de verão. Tá, maravilhoso. Eu amo sapato assim colorido, sabia? Não, eu amo. Amiga, vai completar um ano de loja. Um ano? Um ano. Essa semana, agora, esse mês, né? Na verdade, a gente tá fazendo um ano de loja. E você criou a Deia Cipri Shoes, justamente por seu amor a sapatos. Sim, por meu amor a sapatos. Na verdade, assim, a minha sócia, a Maísa, quero mandar um beijão pra ela. Ela me procurou... Mas obrigada por existir e nos proporcionar isso. É verdade. E ela me procurou sabendo desse meu amor por sapatos. E a gente conversou, ela falou, Deia, você é top? Eu falei, super. Porque assim, eu já queria empreender, né? Tá. Eu já queria ter alguns produtos que levassem o meu nome. E aí eu comecei pelos sapatos. Que realmente é uma verdade minha, que eu gosto muito, que eu sou apaixonada. E essa bolsa, amiga Mara? Então, essa bolsa é maravilhosa. Essa bolsa é de um amigo meu querido, o Anderson, que fez pra mim. Essa bolsa é lindíssima. E detalhe, ela é... Imagina isso aqui, você encher de gelo e pôr champanhe e bebida. Ah, é? É um cooler. Nossa, maravilhoso. É, muito legal. Eu pensei que fosse pra carregar os sapatos aqui. Não, também eu carrego porque ele fez pra marca, tá vendo? Também. Mas assim, você pode carregar bebida, levar pra praia, piscina, as coisas de piscina. É maravilhoso. Eu levo coisas da Bela. A Bela tem a dela, né? A Bela Cipri também. Ah, ela tem a dela também. Ai, gente, que linda. Tem do Edson em Família, os nossos bonequinhos. Na verdade, assim, a gente é cheio de... Agora vocês têm vários produtos, né? Que tem o Edson em Família, que é um programa de TV também. Que é um programa. Virou série, amiga? Então, a gente tá pensando aí pra esse ano que tá só começando, né? Graças a Deus. A gente iniciou esse projeto do Edson em Família ano passado, durante a pandemia. Tá. Nós tivemos aí em casa. Antes do Reformar a Chácara. Cantando, comendo. Não, é muito legal o programa. Depois, quero até convidar seu público pra assistir. Vocês podem jogar na internet lá. Edson Sertanejo, que é o canal dele, tá passando lá. E agora a gente tá de férias nesse período. Vamos voltar a gravar agora em março. Mas a gente tá pensando, sim. A gente teve alguns convites. Tanto pra televisão, quanto pra série. Tipo Netflix, né? Vamos dar um spoiler aqui. É, tipo Netflix, né? Nós estamos analisando tudo. Porque nesse período, ainda dá pra gravar. Mas depois que começam shows, é bem complicado, né? As viagens do Edson, tudo alinhar. Mais esse produto. É meio difícil. Mas a gente tá super alinhado e imbuído nisso. Ele não quer parar, não. Ele adorou. Ideia. Então, bora lá. Então, antes da gente saber sobre esse novo projeto. E como que vai ficar. Eu quero saber também como que ficou a sua vida. Se tá mais legal conviver em família, né? Ver mais o Edson. E tudo mais antes. Só pra finalizar aqui. Pra quem se interessou pela sua marca. Que é Mara. Quem quiser seus produtos. Qual o contato? Deia. Ó, vocês podem entrar no site. Deia Cipre Shoes, tá? .com. Que é o site da loja. Que vocês podem entrar e adquirir todos os sapatos. Todos os modelos estão lá. Ou pelo Instagram. Deia Cipre Shoes. Que é o da loja. E Deia Cipre, que é o meu. Lembrando que o Deia é normal com I. E o Cipre é fino com Y. Lembra? Isso. Mas já deve estar aqui no GC. Daí vocês acompanham. Só seguir as redes sociais. Tá aqui, tá aqui, gente. Fácil. Tá aqui, ó. E ficar por dentro. Porque agora a Ari vai ter novidade. Com o ano de loja eu vou incluir outros produtos. Esse é o spoiler aqui que eu tô dando. Ai, maravilhoso. E eu quero vir fazer o lançamento aqui. Você vem? Você vem mesmo? Fazer um desfile? Maravilhoso, gente. A gente vai dar um show aqui. E você também tem alguns eventos que você faz com as suas roupas, né, Deia? Tenho. Na verdade, assim, é a última vez que eu vim no seu programa, eu ia fazer um bazar. Isso. Que, na verdade, eu faço um bazar que ano passado não teve por conta da pandemia, mas esse ano eu quero voltar a fazer. É um bazar onde eu ajudo as pessoas, entendeu? Tudo que eu arrecado, a gente faz essa doação, né? Eu escolho uma causa e a gente faz a doação. E aí, são roupas que eu uso, por exemplo, em gravações, entendeu? Em shows, em eventos, bolsas, cintos, sapatos. Então, tem de tudo no Bazar da Deia. E aí, eu venho aqui pra divulgar a data. Vem sim, Deia. Porque, gente, tem uma causa super especial. E a Deia, assim, tem um coração gigante. Pensa numa mulher abençoada, maravilhosa, que eu amo de paixão, gente. Não é porque a gente tá aqui na TV, não. A gente se ama, né, amiga? Muito. Nossa, eu sou apaixonada por essa mulher, gente. E aí, assim, ela tem esse coraçãozão, faz esse bazar, faz a doação e com coisas que a gente ama, meninas. Assim, tudo que a gente ama. Sabe o Instagram da Deia, que você fica assim, nossa, não tem como a gente, você falar essa, eu quero, eu quero. Quero também. Quero também. Quero também. Então, é assim. Aí, ela faz esse bazar pra ajudar as pessoas e também nos ajudar. Porque a gente compra por um precinho, ó, maravilhoso. Não é verdade? É. E é tudo coisa nova, coisa linda, gente. Ah, coisas que a gente gosta. Vale a pena. Vale a pena. Sabe, tipo, da melhor amiga, assim, coisas que a gente ama e tal? Ah, colocou uma vez a roupa, claro que a gente quer, amiga, é bem assim, né? É bem, é claro que eu quero. Já sai tudo antes, viu, Ari? As amigas tudo ligam, Deia, já quero esse. Chega lá no bazar, não tem mais nada. Não, mentira, tem sim. Tem muita coisa, gente. Eu venho aqui divulgar a data pra vocês. Perfeito, Deia. E, Deia, vamos lá. Vida em família agora com esse Covid. Deu uma melhorada, ficou mais junto, né? Amiga, assim, ó, antes da Bela, Edson e eu, a gente sempre esteve muito junto. Muito, 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 muito. Tô quase 10 anos com ele. Esse ano eu faço 8 anos de casada. Ai, que linda. Mesmo. E a Belinha chegou há pouco tempo. A Bela tem um ano e nove. Sim. Então, assim, eu fiquei casada, tipo, 7 anos sem ter a Bela. E durante esses 7 anos eu trabalhei com ele, viajei com ele. Então, era muito grudada. Que é flexível, né, pra você? É, pra mim, no caso, eu fazia o meu trabalho. Depois, até no final, antes da Bela nascer, que eu comecei a estar mais, eu já não conseguia acompanhar tanto por conta da minha agenda. Mas, no início, era 100% ele. E aí, eu peguei, tive a Bela. Então, assim, ele quis levar a Bela pra tudo que é lugar antes da pandemia. Ah, é? Só parou, então, assim, ia nos shows, ia tudo. Então, a gente tá sempre junto, já tá acostumado. Não mudou muito. Aí, na Bela, a Bela agora, quando você tá em show, você deixa ela em casa com a sua mãe e com alguém. É, na verdade, agora não tá tendo, né? Uma live ou outra que tem, aí, às vezes, eu vou, tudo. A Bela não levei, porque com esse Covid, com essa doença. Gosto nem de falar o nome, mas tudo bem, não dá nem pra arriscar. Mas, assim, super legal. O Edson é muito caseiro, né? Muito, muito. Às vezes, eu tô trabalhando, tô gravando, tô correndo e ele tá em casa. Então, né? Tranquilo. É bom, né? Tudo certo, é. É gostoso, né? Mas você gosta de casa também, ficar em casa? Eu gosto, amiga. Amo. Só que, assim, eu sou muito da rua. Sou muito de produzir, eu sou muito de trabalhar, entendeu? Eu tô feliz na hora que eu tô trabalhando. Tá, é que você é muito ativa, né? Muito, muito. Mas, se você acompanhar meu dia a dia, assim, você quase me farta. O povo fala, meu, como você aguenta? Porque, mas, eu faço com amor, com prazer, sabe? Eu gosto disso. Eu gosto de viajar, eu gosto de produzir, de trabalhar, de ser mãe, ser esposa. Eu não gosto de uma única coisa só. Eu gosto de atividade, entendeu? É o perfil maravilhoso da Déia. Vamos ver o arquétipo da Déia. Gente, a gente vai pro intervalo rapidinho. Já voltamos ali, porque a gente vai ter o quadro Eu Nunca com Déia Cipre. E já voltei aqui com o Temperando o Papo. A gente já falou das coleções aí de sapatos maravilhosos da Déia do Bazar. Que, inclusive, ela vai vir aqui falar. E agora, tem o quadro O Que Você Prefere com Déia Cipre aqui. Sua maravilhosa, agora a gente vai te conhecer um pouco mais. Ai, então vamos lá. Tá preparada? Ai, meu Deus. É bom, eu tô. E vocês aí, então? Deixa eu perguntar se o pessoal de casa tá preparado pra conhecer a Déia. Vamos lá. Bora, a gente te ama, Déia. Não tem como. Mas bora lá, gente. Fazer dieta pra emagrecer ou atividade física? O que você prefere? Fazer dieta, amiga? Olha, o que que acontece? Eu sou bailarina, formada. A vida inteira trabalhei com dança. Então, eu tenho uma memória corporal. E uma preguiça monstra. Você tem preguiça, Déia? O que, amiga? A vida inteira eu trabalhei assim. Ela é humana. Você tem preguiça? Muito. Muita preguiça. Porque eu trabalhei como, na verdade, eu fui atleta, né? Atleta mesmo. De bailarina clássica. E trabalhando com isso. Então, meu, ai. Mas tudo bem. Foi muita dedicação. É feio, tá? Vou voltar. Amiga, fica tranquila. É a Déia pra ela, a Déia aqui. É a Déia pra ela, a Déia. A gente se sente mais humano, né? É, então o que que eu faço? Dieta pra manter, pra segurar, então eu fecho a boca. É, dou várias dicas da minha dieta no meu Instagram. Depois vocês olhem lá. E assim, vamos... No seu programa você vai dar dica também? Aquela novidadezinha? Eu vou, amor. Vou dar muitas dicas de tudo que eu faço. Agora é onde a gente tem xilique. Pode comemorar em casa também, gente. Mari, então você vai dar dica também, né? Vou. Viajar pra fora do país ou no Brasil? Ai, pra fora. Assim, toda vez eu quero ir pra fora e Edson fica, você não conhece ainda tudo no Brasil. Eu falo, não, mas tudo bem. O que que acontece? No Brasil, eu viajo muito com ele também pra shows, mas assim, ó, aeroporto, hotel, show. Show, aeroporto. E ponto, né? É, e aí falo, então você conhece o Brasil? Não, não conheço. Só o hotel. O hotel. Do Brasil. O hotel é do Brasil, dá esse especialista, entendeu? E nem dá pra curtir muito no hotel também, né? Não, não dá, porque assim, Ari, você não tem noção, é uma loucura. Você chega hoje, faz o show à noite, já toma banho, se arruma e já vai pra outro show, pra outra cidade. Então assim, a gente teoricamente conhece o Brasil, só que não. Então, aí toda vez, vamos viajar e eu quero ir pra fora, entendeu? Até porque ninguém conhece, ninguém não, a maioria das pessoas não conhece lá fora, vocês estão mais tranquilos, né? É, você quer conhecer mais lugares, só que agora, neste período que a gente não pode ir pra fora, eu tô adorando, porque eu tô viajando super o Brasil. É verdade, eu tô vendo seu Instagram, amiga. Cada final de semana. Eu vou pro sul, vou pro Nordeste, então assim, tô adorando, foi bom. Tô sendo bom esse período. Tá, tô passeando mais. Pra conhecer, né, os lugares aqui. Claro, tudo tem seu lado positivo, né, né, vocês estão aproveitando o lado positivo. Atuar em séries, que eu tô sabendo, ou seu programa de TV. Que eu também tô sabendo. Ari, olha, eu vou confessar pra você, amor, foi um desafio pra mim, eu recebi um convite muito legal da Bia, que é uma amiga minha querida, Bia Marques, ela tem uma produtora. Juntamente com o pessoal da Abelhas Filme, que é o Gumouro, esposa da Débora Seco, né, uma das melhores atrizes do Brasil. E Vitor Frade, que é diretor da Globo, de Malhação, tudo, então foi um desafio. Eu fiz esses trabalhos mesmo, de série, como atriz. Você ficou tão maravilhosa naquela roupa. Miga, que medo. Ai, aquela roupa de comandante, né, de pilota de avião. Comandante de aeronáutica. Vocês vão ver que... Até ganhei um curso pra ser pilota, mas acho que eu não tenho. Acho que não dá tempo, eu não tenho. Quem vai querer voar, né? Meu marido falou, eu não vou. Eu falei, então eu não vou. Tchau, quieta. E agora o meu programa é assim, é uma paixão que eu tenho, né, há tantos anos. Quero voltar agora, esse ano, pra televisão. Na verdade, já ia voltar no passado, né? A gente conversou tanto sobre isso. Só que daí com pandemia, com a Bela menor, a gente acabou emplacando o Edson em família nesse período, então me tomou tempo as gravações. Mas agora eu tenho um projeto pra esse ano de voltar pra TV. Em breves, novidades. Vocês vão saber também, vou voltar. Nossa, eu vou ter que voltar mesmo, amiga, pra contar tudo da minha vida. E eu não te perdoo se você não voltar pra contar as novidades. Se eu não falar aqui primeiro. Pra contar tudo, viu? Tem que voltar. Você viu quanta coisa boa que a gente prospecta, né? Que a gente projeta, que a gente tem desejos. Eu falo que Deus realiza os bons desejos, né? E a gente tem que ter sonhos, porque são eles que a gente torna realidade e que faz com que o nosso coração bata mais forte, que a gente, né, sinta. Eu vivo assim, amiga, eu sou emocionada. O meu negócio é, entendeu? Viver com emoção. É viver com emoção. Sim. E sabe o que é mais legal, né? Porque você vira uma inspiração pra outras pessoas que estão em casa, pra mim, pro mundo. Por quê? Porque, poxa, ela realiza a sonhos, ela vai, ela não para. Ela é ativa, ela é mãe, ela é esposa, ela é família, ela é apresentadora, empresária. Isso é mara, amiga. Ai, eu fico feliz, Ari, quando eu escuto isso, sabia? Verdadeiramente, porque a gente trabalha pra isso. E eu não sei, eu gosto tanto do que eu faço, que eu não levo como trabalho. É igual a parte financeira, a parte do dinheiro é importante, claro que é, gente. A gente trabalha tão bem por isso, mas eu acho que ele é uma consequência do que você faz. Porque quando você entrega o seu coração, o seu amor naquilo, cara, a consequência é positiva. Vai virar resultado, né? Exatamente. É isso mesmo. Não tem segredo. É a conexão aqui. Vamos lá. Dinheiro ou fama? Nossa, dinheiro ou fama? Ai. Que pergunta, né? É, os dois e nenhum dos dois, dá pra entender? Dá. Os dois, assim, porque a consequência, exatamente o que a gente tá falando um pouquinho antes, entendeu? A consequência do seu trabalho. Ser famoso não é só na televisão ou no mundo artístico. Você pode ser famoso na tua área, no teu ramo, cada um com o seu negócio. Eu acho que o dinheiro e a fama é consequência de um bom trabalho e uma árdua dedicação. O Edson fala uma coisa, assim, que eu peguei pra mim, que é bem interessante. Do sucesso, Ari, 5% é talento. Uau! Os outros 95% é de trabalho árduo, é de não desistência, é de saber lidar com um não, é de você realmente, entendeu? Não desistir dos seus sonhos. Que lindo. E 5% é o talento que Deus te deu. É óbvio que você tem que ter talento pro que você faz, senão também não vai dar certo. Agora, a união e a junção desses dois elementos é igual ao sucesso com letra maiúscula. Olha que maravilhoso. É igual a parábola dos talentos, né? Não adianta você ter talento e enterrar. Aí você reinvestir, multiplicar e você persistir, acreditar, levar não, ver que a gente tá num período desafiador, então continua com os seus sonhos e vai. Maravilhoso, Déia. Maravilhoso. De duas pessoas de talento, né? E sucesso, a Déia e o Edson. Bora lá, fé ou sorte? Nossa, fé. Fé, não existe... Olha, existe sorte, existe sorte. Acho que sorte, ok. Mas a fé... Amiga, se for pra falar de fé, eu sou a pessoa que mais tem fé nessa vida. Porque a fé, ela é algo tão surreal, porque é uma coisa que você não apalpa, é uma coisa que você não pega, é uma coisa que você não compra, é uma coisa que apenas você sente. E você ter fé, é só dessa forma que você agrada a Deus, tendo fé. Vamos lá, Déia, vamos modelar a Déia aqui. Você vê, você enxergar o que não existe é uma forma de fé pra você? Com certeza. Sem dúvida, sem dúvida. A fé, na verdade, ela é aquilo que você não vê. É aquilo que você acredita. Então, é aquilo que você sente. Primeiro, as coisas acontecem no cérebro, né? Quimicamente, fisicamente falando. Tanto é que tem uma parte, eu não vou saber falar qual, porque eu posso estar errada e depois o São Google responde pra nós. Ou algum profissional, que você sempre traz alguém aqui. Mas existe uma parte do nosso cérebro que quando a sua fé ativa, ele... Uau, ele emana aquela energia. Ele emana a energia. E é aí que o seu coração sente, o seu corpo entra naquilo. Gente, tem tantas pessoas que são curadas pela fé. Amiga, vou dar um Google. Pode dar o Google nisso, que você vai ver o que eu tô falando. Eu não lembro agora qual parte que é, mas ele chega, entendeu? É aí que ele vai pulsar e levar pra todo o resto do corpo. Ele libera uma... E agora, se eu falar enzima, gente, eu não sou médica. Eu sou filha de médica, mas enfim... Meu pai é médico. Mas ele libera alguma coisa no organismo que ele chega até a curar, sabe? Que as pessoas se curam pela fé. Uau, eu acredito muito nisso. É, e tem estudos falando sobre isso também. Até documentários no Netflix, que é maravilhoso. E a fé a gente não pode ter enzima, né? É, eu não sei se é enzima. É alguma coisa, gente. A gente quer falar o que não sabe, mas é alguma ligação que o corpo libera, que ele chega até a curar. E isso é a maior prova de que a gente não vê, a gente não pega, a gente não compra. A gente sente, entendeu? Fato. Então a fé, e eu sou movida a fé. Que linda, né? Que linda. Inspirador mesmo. É bom saber, né, gente? Uma pessoa maravilhosa aqui que nos inspira. Aí a gente vai descobrindo os porquês, né? Tem os porquês por trás. Tem o lado, né? Cerveja ou vinho, amiga? Ah, eu não sou de bebê? Não, também não. Não, menina. Porque água ou refrigerante? Água de peixe, um copo dura pra mim cinco dias no rolê. Ah, eu sou assim também. Mas água ou suco? Suco. Suco. Sou ruim de água também, preciso aprender a tomar mais água. Refrigerante, você bebe? Cerveja, eu não bebo nada e vinho, eu tomo um negocinho. Tá, espumante. Espumante, gin, uma batidinha, uma caipirinha, mas também, gente, uma ponto deu. Copinho quente ali, né? Tamo junto, amiga. Deu, vou tacando o gelo, vou aumentando o copo. Nossa, eu bebi, eu bebi. Passa pro Edson, né? Toma, amor, toma. É assim. Tudo bem. Vamos lá. Lavar louça ou lavar roupa? Ave, é um Jesus. Olha, sou ruim de serviço de casa, Brasil. Só que tem uma coisa, cozinho bem, tá? Lá em casa não é só meu marido que cozinha não, viu, gente? Vou viver ainda nas redes sociais, Edson, só cozinhando, fazendo, fazendo. Mas eu também cozinho bem. Você cozinha bem? Muito, do dia a dia, de serviço de casa que eu adoro, é cozinha, é cozinhar. Mas se for pra escolher entre uma coisa e outra que eu faço mais em casa, é lavar a loucinha. Louça, é? Porque às vezes o marido cozinha, de fim de semana eu vou lá e lavo. Tá. Vamos lá, limpar a casa ou preparar o café da manhã? Não, limpar a casa, pelo amor de Deus, gente. Café da manhã. Café da manhã, comida, almoço, janta, faço pra mal galera, todo mundo. Mas limpar a casa, isso é uma negação. Tira o foco da limpeza, né, amiga? Tira o foco. Bora lá, gente. Conhecer a Dé sempre na intimidade, né? Lerê, lerê, não é ela, não. Não, mas olha aqui, amiga. Eu lembrei de uma coisa, pra contar pra vocês, que na pandemia, o que aconteceu? Uau, no começo, né? Aquele estresse todo. O que meu marido fez, o santo anjo, dispensou todos os meus funcionários. Mentira. O que? Pode, todo mundo pra casa, a hora que eu vi, eu com um neném pequeno, Bela, tinha nove, dez meses, com marido, com casa, fiquei na chácara ainda. Meu Deus. Quatro cachorros, tudo, e eu aqui, ó, lerê, lerê, lavando roupa, aí limpando casa, fazendo comida. Amiga, devia ter feito um filme da replay, pra ele te valorizar pro resto da vida, entendeu? Devia ter feito, e ele vira pra mim e fala assim, nossa, mas você limpa melhor que nossa funcionária? Não conhecia esse seu lado. Eu olho, eu não sei, Beth, não, hein? Eu não vejo, não, hein? Odéia, tá vendo esse olho verde? Tá ficando roxo de raiva. Roxo, eu falei, vai que ele decide, né? Não vou botar os funcionários e sobrar pra mim. Mas aí, acho que eu fiquei assim, uns três, quatro meses, amiga. Três, quatro meses? É, eu ali, na Lida. Amiga, devia ter feito stories. Pra gente ver. Fiz, fiz, eu lavo, dei várias dicas de, gente, de coará, coará antigo, né? Quará-roupa, no interior é quará, não é? É, é quará-roupa, é. No sol, né? Isso, no sol, tira mancha de roupa de bebê, que cai as coisas, dei várias dicas. Que massa, Beth, também é quase. De um jeito que a gente não conhece, gente. Bora lá, churrasco ou almoçar fora? Nossa, a gente faz muito as duas coisas. Muito, muito e extremamente muito. Então eu faço muito tudo e adoro, porque eu churrasco quem vai fazer é o marido, alguma coisa assim que ele faz. E almoçar fora é quando, amor, vai fazer comida? Não, não, vamos comer fora. Rolou uma preguiça na dentro, vamos comer fora. Então, acho que os dois. Vamos lá, amor, tudo pronto, lindo. Hum, carro esportivo ou surf? Ai, surf, surf é a minha vida. Ainda mais agora que eu sou mãe, cheia de bela. Olha, quando vocês tiverem filho, quem tem em casa sabe o que eu tô falando, você leva a casa. Não, imagina, você já levava a casa sem a bela agora. Caminhonete de caçamba, porque eu vou enfiando a coisa. Quando vai viajar, a hora que eu vejo, minha casa tá inteirinha lá. Se prepara. Última pergunta, que a gente já sabe, eu fiz ali, roupa ou sapato? Ah, sapato, sapato, sem dúvida. E a ideia é sempre churros ainda. A ideia é sempre churros, tem o site e o Instagram aqui. Deia, fica mais um pouquinho com a gente, pra gente brincar de ou nunca? Fico, amor. Vamos rapidinho pro intervalo, vamos conhecer mais a ideia sempre ainda, gente. Eu tenho certeza, tem coisa que ninguém sabe dessa ideia aqui. Ah, a limpezinha ali, amiga. A faxineira, opa, não saia daí não, que a gente já volta. Já voltando com o Deia Cipri e o quadro Eu Nunca, onde o nosso querido Chechel vem nos ajudar com o quê? O nosso Eu Nunca, amiga, é detox, com limão. Que delícia. Não tem bebida alcoólica, olha que beleza, gente. Tem caretinha de ideia. Nossa, quantos shots de limão, não entendi. Caretinha, é, amiga. Talvez você tenha feito bastante coisas que está aqui. Você sabe que o limão é detox mesmo, né? É, maravilhoso. Você nem precisa fazer o que você tá uma aguinha com limão de manhã, em jejum, resolve a vida. Facilita, né, amiga? Não pode comer a feijoada depois, né? Pula essa parte. Bora lá. Gente, o quadro Eu Nunca, pra quem não conhece, é o seguinte. Quando eu falar algo que realmente você fez, que tá ao contrário do Eu Nunca, você toma. Se você Eu Nunca mesmo passa. Se eu fiz, eu tomo. Se eu nunca fiz, passou. Passou, tá? Tomara que... E não dá pra mentir, porque as pessoas conhecem a gente. Sim, às vezes a gente entrega nas redes sociais, uma coisa ou outra, né? Bendita as redes sociais. Amigos em comum falam, ah, você mentiu, danadinha, né? Então, vamos deixar aberto aqui, que é um programa muito transparente. Ok. Ok? E tem respostas no Google, viu, Deia? Não pode mentir. Ai, é verdade. Nossa, já era. Bora lá. Então, Eu Nunca... Ah, essa acredito que você fez, amiga. Eu Nunca fingi que estava num videoclipe, sabe? Tipo... Ai, como uma deusa. Uhul, é, amiga. Estou fingindo agora, então já toma, né? Ela é sonhadora. Pega aí uma, amiga. Brinde, saúde. Pronto. Bora. Ah! Meu Deus. Amiga, era esse mesmo que você fingia quando era criança, como uma deusa? Quem nunca, né? Seixão, pelo amor de Deus, eu traz uma vodka, eu traz um açúcar, eu traz um trem aqui pra nós. O Deia, eu fingia com as músicas do Zezé de Camargo, sabe? Meia-noite no meu quarto. Ai, gente, do Zezé também. Ela vai subir. A gente já era menina veneno, né? Na época. Olha lá, a menina já tá se achando aqui, gente. Se ela negasse, todo mundo ia perceber, entendeu? A gente ia saber que é mentira. Não, não, não. Eu nunca jantei doces. Jantei doces? Nunca comeu doce à noite, assim, pra jantar? Não, não vou jantar, vou comer um doce. Nossa, quase todo dia, gente. Não, mentira, mas... Não? Sempre? Várias vezes. Saúde, amiga. Pra quem janta doce, que está em casa. Né? Que é normal, como nós. Gente. Você se acha normal, amiga? Não, na verdade, vou explicar o que acontece. Ah. Um minuto de explicação na ideia. Pera aí. Às vezes você vai num lugar que não tem, assim, ou é salgado, não tem comida. Meu, quantas vezes em camarim? Meu marido. Aí tem aquela bandejona de doce, você olhando pra sua cara, né? Você vai lá e ataca. É. E também já teve vezes... Ai, gente, não sei se eu conto essas coisas. Claro que já começou, conta. Você faz dieta, né? Sim. Aí o que você faz? Corta carboidrato, né? Ingrato. Aí você dá aquela secada. Aí o que você faz? Aproveita a vida. Fala, então eu posso entrar no doce? De vez em quando eu faço isso, gente. Eu acho que todo mundo. Ah, todo mundo. Aí eu vou, então, vou até substituir a comida pelo doce. Eu vou lá e como doce. Enfim. Qual o seu doce favorito? Tem um segredo. Eu não gosto muito de massa, Ari. Eu também não. Não gosto de massa. Ah, a gente já falou sobre isso, né? Lembra? Que massa, então assim, tipo, essas coisas de bolo, essas coisas, não. Eu gosto mais de chocolate mesmo. Maria Mole, coisa que me bastante doce. Gente, Maria Mole, tem uma comida, assim, um doce mais de infância que Maria Mole? Então, e tem gente que não, assim, Maria Mole, você ama, você odeia e eu amo. É, é tipo jaca. Ou ama ou odeia. Ou ama ou odeia. Não tem meio termo. É, não tem. Porque Maria Mole não é doce, pra mim é e eu amo. Ai, eu amo, nossa, muito bom. Enfim, adoro essas docinhas da fazenda. Olha. Doce de leite é minha vida, né? Doce de abóbora. Ai, doce de leite. Doce de leite é minha vida. Tudo tem que ter doce de leite. É recheia, recheados, recheios todos, doce de leite. Quer me agradar? Tudo com doce de leite. Doce de leite pra odeia. Tá. Pra doce de leite pra odeia. Bora lá. Eu nunca chorei no trabalho ou na escola. Nossa, eu sempre chorei. Não, mentira. Aquelas eu tô chorando, inclusive. Não, sempre não, mas gente, como assim, claro. Será que existe alguém que nunca chorou na escola ou no trabalho? Não, você tem decepção até de alegria, você chora. Ai, já... Nossa, esse aqui tá pior que os outros. É uma coisa. Nossa, esse limão tá... Gente, não é brincadeira não, tá azedo. O Botox agora acaba, né, amiga? Não, então eu fiz há pouco tempo, eu tô tentando me achar aqui na cena. Entendeu? Ai, agora acabou com tudo. Uma carinha mais bonitinha, assim, pra não assustar. Bora lá. Eu... Ah, acho que essa... Nossa, não vai ter nenhuma aqui, nós vamos ganhar. Eu acho que essa. Eu acho que essa a gente vai ganhar. Eu nunca fingi que falava fluentemente uma língua estrangeira. Ah, não. Não tem essa cara de pau, né? E também nem tem como, né, mentir, fingir ser fluente, só se for pra... Pra quem, né, gente? Não tem como fazer tipo uma pausa, né? No caso, não, não dá. Tipo, começa a falar em línguas, espiritual, não. Em línguas, é, então. Não, também não. Não dá, né? Bora lá. Ah, essa talvez você. Eu nunca tentei cortar o meu cabelo. Eu já, em casa, criança. Não, amiga, não. Nunca nem a franginha. Meu, minha irmã já tosou o meu cabelo. Nossa, que sacanagem. Sua irmã é linda, né? Como você. Você viu? Vocês são maravilhosos. Você precisa chamar ela pra vir aqui e falar de fitness. Ela passar alguns exercícios. Ela é uma musa fitness, né? Ao contrário da ideia. Amiga, eu não acredito que você não me falou que a sua irmã é musa fitness. Eu não sabia. Eu só vejo vocês duas juntas. Na verdade, ela compete. Ela é arquiteta, ela tem o trabalho dela, mas assim, ela compete. O que você tá tomando, gente? Ela gostou tanto que ela tá tomando o shot dela. Eu cortei, amiga, o meu cabelo. Ah, você cortou o cabelo. Você nunca cortou nem a frente, né? Não, não. Minha irmã fazia isso pra mim. Eu odiava. Ela acabava com o meu cabelo, então tinha trauma. Irmã musa fitness. Gente, eu fiz isso na minha filha esses dias. Deixa eu contar. A primeira pessoa que cortou o cabelo da Bela foi eu com a tesoura de cortar papel. Nossa, ficou lindo. E ela vê, amiga, essa tesoura em tudo, e fala, mamãe, faz assim, mamãe. Ela gostou? Ela adorou. Ai, filha, é uma bênção. Então, tá vendo? Eu não cortei o meu, mas cortei o da Bela. Não, tá, não vale. Então não. Nunca nem afrendi nada, amiga. Não é pontinha. Não. E também, assim, depois de adulto, minhas amigas tudo corta. É, não, eu não. Agora eu não tenho coragem, não. Porque a gente fica adulto, a gente começa a ter um discernimento, né, amiga? A gente sabe que a gente não tem... Ô, amigas loucas! É, a gente não tem talento pra caber em nada. Inclusive, eu tenho grandes profissionais no ramo de cabelo que me ajudam super. Porque eu sou apaixonada. Ricardo Inácio e tantos outros. Beijo, não corta. Eu vejo vocês cuidando. Continua cuidando da Deca, tá linda. Não deixa ela cuidar. Bora. Bora. Eu nunca me fiz de difícil. Nunca fez o tipo difícil? Ai, eu sou difícil. A gente é, né? A gente nasceu. Eu sou difícil. Um brinde. Gente. Ó, mas peraí. Ai, você tá ganhando de mim. Calma que eu vou te fazer você empatar até o final. Quer que eu comecei agora? Tem mico no final, amiga? Não, amiga. O mico é só limãozinho. O mico já é esse mesmo, né? Que a gente já tá... De boa, de boa. Que é nível... Ah, começou. Eu sabia que eu ia tá ganhando no começo. Eu nunca andei de carro com a Bela fora da cadeirinha. Ai, meu Deus. Você é presa, gente. Faz comigo, não. Então, peraí. Eu nunca andei de carro com a Bela. Pronto. Vou tirar o fora da cadeirinha da amiga. Eu nunca andei com a Bela de carro. Vocês já entenderam tudo, né? Eu tô bem, certo. Tá, tá. Vamos tomar, vamos tomar. Bora, amiga. Bora. Mas olha aqui. Agora falando uma coisa séria. A gente que é mãe tem que ter muita responsabilidade. Perante a vida dos nossos filhos. E a cadeirinha agora, saiu uma lei. Lá vou eu de novo falar. Nossa, acho que 10 anos, hein? As crianças até 10 anos têm que usar. Tem que estar na cadeirinha, né? Tem que estar na cadeirinha. Por segurança. As cadeirinhas têm muita segurança. Inclusive, quero mandar um beijo, amiga, pra todo o pessoal da Burigoto. Que é uma marca bem especial. Maravilhosa, Burigoto. Maravilhosa. Que é nossa parceira. É uma parceira desde que a Bela nasceu até ela completar 12 anos de idade. A Bela tem tudo da Burigoto. Que maravilhoso. E entre os produtos da Burigoto e outras marcas, tá? Sem falar de marca agora. A cadeirinha é uma delas e é lei e tem que ser usada. Pra segurança dos nossos bebês. Mas assim, sem fazer merchan, mas já agradecendo a Burigoto, né? Que é parceira aqui da coleguinha. Então, a gente gosta. Mas quando os meus sobrinhos nasceram, a primeira coisa, principalmente o primeiro, que depois foi indicando pro outro, carrinho da Burigoto. Tudo da Burigoto, pela segurança mesmo. É, e é porque eles são tradicionais, né? Eles têm mais de 50 anos de mercado. Sim, a qualidade é muito boa, né? A qualidade é muito boa. Muito boa, eu acesso. Bora lá. Ah, eu nunca amamentei a Bela só pra ela parar de chorar. Nossa, era o que eu mais fazia. Fica... Inclusive, amiga, eu sou recente tirada, Bela. Aê! Bela saiu agora. Com quantos anos? Um ano e... Um ano e oito meses. Olha que legal. Eu amamentei até agora. E... Nossa, amei. Foi uma super experiência, porque quando eu engravidei, eu comecei a sonhar, e do quinto mês até eu ganhar a Bela, todas as noites que eu tava amamentando. Ai, que maravilhoso. Era um desejo muito grande meu, amamentar. Eu pedi a Deus, Senhor, me ajuda. Porque quando você tá grávida, aí todas as mães se aproximam e você escuta muito. Então, ai, uma não conseguiu, outra não sei o que tem. E eu pedi, pelo amor de Deus, quero amamentar, amamentar. E foi até um ano e oito. Incansavelmente. Que linda, porque tem muitas mães que não conseguem. Que não conseguem. Aí, eu acredito que há o medo de, primeiro, não conseguir engravidar, aí você conseguiu. Bora lá. Isso, aí já é outro medo. Aí já é outro medo. Não vou conseguir amamentar. Deu certo. Pronto. Deu certo. E aí, depois, outro medo. Não consigo tirar do... Já tinha outro medo. Você tomou da Bela, da amamentação? Tomei, amiga. Vocês viram? Tomou? Agora. Produção. Que gracinha. Que gracinha. Calma, amiga. Tem mais. Ai, tem mais. Eu nunca paguei uma fortuna em uma roupinha minúscula pra Bela. Ah. Calma, amiga. Eu sei que sim. Eu vou tomar. Eu vou tomar. Apesar que, assim... Bela, no caso, a gente tem muitos parceiros, né? Bela tem muitos parceiros. Você comprou aquela perfeita, né? Mas eu já comprei poucas coisas, mas eu já comprei uma, assim... De copinha, pequenininha. Gente, e que coisa, né? Cara, né? Que caro, né? É, né? Não queria contar, mas é caro. Quem tem filho em casa é Jesus, hein? Saúde, amiga. Saúde. Bom, dá pra finalizar. Já estourou? Então tá. Não vou te judiar mais, não. Deixa eu só ver se você ganhou, amiga. Ah, parabéns. Que linda. Ai, eu ganhei. Que linda ganhou de mim. Ai, amiga, um brinde. Parabéns. Você é vitoriosa. Quer mais um? Ai, não. Não é, já tá ganhando, né? Miga, bora lá fazer aquilo lá? Ai, é aquilo lá que eu te falei? É, não sei. O que que é? É que eu tô vendo. Eu te acompanho, eu te sigo super. Adoro seus posts, acompanho. E vejo que você está muito bailarina. E daí eu pensei, cara, com meus botões. É amiga mesmo, né, gente? Gente, eu preciso chamar a minha amiga para dançar. Eu queria te fazer um convite pra gente dançar aqui ao som de... Edson. Edson. E? Hudson. Bora lá, amiga. Coragem. Fica em pé. Coragem, amiguinhos. Vamos lá. Coragem. Amiga, eu vou pagar mico com você, viu? Olha aí, galera, coração. Música rápida. Dá ajuda aí. Como é que é? Ó. Um. Frente. Ó. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Não só assim, ó. Um, dois, três, quatro. Aqui, vamos aqui, ó. Um, dois, três. É, aí, ó, como você sabe. Eu sou do interior, amiga, aqui. Ah, é, amiga? E aí, você vai soltando, né, com o colete. Vai, amiga, dá um show. É, amor, é com você. Ai, amiga, tem que fazer. Vai, amiga, dá um show. Vai, amiga, dá um show. Ai, que dançada, essas músicas. Ai, amiga, não. Eu quero que vocês, nessa troca de energia, vai dar um show. Peraí, curta. Peraí, curta. Vai, agora aqui. Já tá acabando, amiga. Já tá acabando, eu tô mandando beijo pro povo. Só bater palma, então, pra dar tchau pra tudo. Gente, obrigada, amiga. Que graça, maravilhosa. Deia Cifre, no Temperando Papo. Redes sociais, amiga. Deia Cifre, com Y. Deia C-Y-P-R-I. Deia Cifre, chum. Maravilhosa. Obrigada, obrigada, gente. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima.